Estamos aqui na praia de Ponta Grossa, aqui as falés aí, formando uma ponta, por isso que se chama Ponta Grossa. O mar é seca, aí começam a aparecer as pedras. Lá onde tem aquele pessoal lá no fundo, lá, é onde tem os peixinhos, os barcos levam para ir para os peixinhos. Vamos lá, praia de canoa quebrada, o barco vai ser peixe boi, o peixe boi vai ser branco para o lado de cá também, os barcos já levam uns 500 metros da praia a dar o peixe boi. Então, vamos lá.